E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoso novamente, tô aí com mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez vai ser o sorteio lá, finalmente, das duas keys, tá? Do Dragon Age Oranges e do Mass Effect 2, né? Eu prometi pra vocês aí e tô vindo aí com o sorteio deles, finalmente. Agora, na verdade, agora já são... Hoje é 19 do 2, são 18h37 já. Domingo, eu ia sortear isso semana passada, só como não deu, teve o Anime Festival, etc. Eu tô sortindo esse final de semana aí, beleza, gente? E semana que vem deve sair também o Bavoso Responde aí, já tem um caso de pergunta boa aí já. Então vamos lá, gente, vamos entrar aqui na paginazinha, cadê o sorteio-me? E vamos lá, cadê? Peraí que eu vou achar esse trem! Se eu não enxuguei esse não. Perfam page, sortear. Vamos sortear aqui, bonitinho, lindo, maravilhoso. Instruções do meu de ganhadores vão ser dois. Então os dois primeiros vão ganhar... O primeiro vai ganhar o Mass Effect 2 e o segundo vai ganhar o Dragon Age Oranges, beleza? Eu vou botar os dois se eles quiserem trocar pra eles conversarem, beleza? Então vamos sortear. 3, 2, 1, valendo! Cadê? Ah, tá aqui. Ver sorteados. Quem que são os ganhadores? Quem que são os ganhadores? Quem que são os ganhadores? Igor Rubitencourt e Pablo Giovanni. Giovanni, parabéns! Você ganhou uma key do Mass Effect 2 e você ganhou uma key do Dragon Age Oranges. Para você receber suas keys, atenda meu chamado aí no Facebook, se vocês estiverem em Facebook, acho que vocês têm. Ou no e-mail, vou mandar nos dois. O que vocês responderem é isso mesmo, beleza, gente? E é isso aí, foi um vídeo rapidinho aí, só pra divulgar o sorteio aí que teve das keys e espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mais sorteios aqui, deixa nos comentários aí que quero mais sorteios ou qualquer coisa do tipo assim. Deixa um like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo que vai me incentivar a sortear mais vídeos aqui pra mais games aqui pra vocês. E beleza então, gente. Valeu, falou e fui! Até o próximo vídeo! Tchau!